Controle de bola aí, pra cima! Peraí, Alice, testa na bola. Tenta dar aqui pra cabeça não, legal? Mas tenta jogar a bola pra cima, bola pra cima, manter a bola no ar. Tá legal, tá legal, vamos pra outro exercício, gente, vamos pra outro exercício. Mocotá, joga a bola pra mim, vai! Pô, professora, pra você eu dou a bola com o maior prazer, seu filho. Caramba, que categoria, garota! Oi, meu nome é Alex. Vem cá, como é que eu faço pra me inscrever nessa aula? Já tá contratada, já tá no time, minha flor. Olha só, você é o juminho que tá faltando na minha seleção. Inclusive, você não precisa nem jogar, basta você ficar assistindo, transmitindo essa energia, vitalidade, sensualidade, carisma, amor, essas coisas... Mocotá, Mocotá, acho que a gente não joga no mesmo lugar. No time, não, pra falar a verdade, sempre que a gente vive no mesmo planeta. Ô, professora, será que dá pra eu treinar? Não, gente, vocês não estão entendendo. Mulher assim, eu só vi no cinema, galera. E naqueles vídeos, Fabinho? Olha naqueles vídeos de... Ah, na verdade de vocês a imaginação vai longe. Isso aí, vocês se inspiram com qualquer coisa que fale mais fino e use saia. Ué, parinha, mas ela não. Ela é de deixar qualquer um nervoso. Até eu fiquei com um friozinho na barriga, rapaz. Não, e eu senti um calor naquelas regiões... Como é que eu não lembro? É, erótica. Erógena! Ih, louco, louco! Não, 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 não! Peraí, pô, sabe qual o motivo da alegria da criançada? Mamãe vai levar vocês no parquinho de diversões. Não, não, Mocotá, que a rapaziada aí descobriu uma nova deusa circulando nos corredores da Manhação. É isso aí. Ah, por acaso o nome dessa deusa é Alex. Alex? Ah, Mocotá, que nome mais esquisito, hein? Será que ela é uma daquelas androides que nem a buba? Que andrógena que se fala, é outra besta. Não, não, falando sério, Mocotá, como é que tu descobriu o nome dela, cara? Bom, Fabinho, eu e a Alex estamos vivendo um amor incrível. Não, não, sério, ela ainda não sabe direito, mas esse é um pequeno detalhe que eu vou resolver em minutos. Valeu, Mocotá, tá bom. Ué, vocês estão duvidando? Alguém quer apostar? Onde é que você aprendeu a jogar futebol, hein? Pra falar a verdade, eu nunca aprendi. Ah, conta outra, você é quase profissional, Alex, não vem, não? Não, é que eu jogava futebol quando era criança. Sabe o que que é? É que eu nunca tive irmãs. E os meus primos eram homens e adoravam jogar futebol. Aí eu tive que aprender, né, pra me divertir. Só que eu acabei jogando melhor do que eles. Ai, sabe que eu também aprendi a gostar de futebol desde pequenininha, Alex? Por causa do meu pai, sabe? E me adorava me levar no Maracanã e ver jogo do Flamengo. Mentira, você também é flamenguista? Poxa, quer dizer, me lazo. Hoje em dia eu não tô tão empolgada, não. É, eu também. Poxa, mas quando eu era pequenininha eu tava sempre na arquibancada. Poxa, meus primos eram da torcida jovem. A gente ia de camiseta, bandeira. Só que até hoje, quando tem um jogo no Maracanã, eu tenho vontade de ir. Poxa, eu também, Alex. Poxa, pena que um bando de idiotas resolveu transformar estádio numa arena de pancadaria. É, pô, mas mesmo assim a gente podia combinar num domingão desses no Maracanã. Você toparia? Claro, pra matar as saudades. Pô, então eu vou marcar com a galera aqui da academia pra gente se sentir mais segura. Por mim, tá fechado. Pô, beleza. Então, saudações cubro-negro. Legal, Alex. Alex, que tal a gente tomar um suco lá na cantina pra comemorar? Só se for agora. Sabe que eu gostei de você, Alex? Acho que a gente ainda vai ser muito amiga. Ai, Deus! Deus, que droga! Será que você não pode dirigir como uma pessoa normal? Como é que é? Não, acho que eu não escutei direito. Você sabe me chamando de anormal, hein? Não, eu tô te chamando de responsável com tendências homicidas. Mas olha aqui, meu caro, estacionamento é lugar de carro e não de lata de tinta, tá? Por isso, se você deixar essa meleca de novo na minha frente, eu passo por cima. E se ficar aí gritando e gesticulando, dança também, tá bom? Por isso, vamos lá, um, dois, três, limpando essa porcalhada toda, porque senão... Senão o quê? O que você vai fazer? Vai falar com a sua titia, é? Não. Vou fazer ela te colocar no olho da rua mesmo, palhaço. Vou mostrar pra ela que você é um encosto pra essa academia. Que você é um come e dorme com ar de bom moço e conversinha de otário. Acho bom você tomar conta do seu emprego, viu, Eritres? Porque senão eu passo a ser ó em você.